E na tarde de hoje a Polícia Federal apreendeu um adolescente em flagrante do ato infracional de moeda falsa. Esse caso aconteceu em Ipatinga. Informações da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal possibilitaram a identificação do suspeito que estava recebendo as cédulas. Com a colaboração dos Correios, policiais federais monitoraram um pacote suspeito endereçado ao indivíduo. Quando ele recebeu, verificou-se 10 cédulas falsas de R$ 100,00, totalizando o valor de R$ 1.000,00. Quando vistoriadas, as notas arrecadadas tinham características similares às verdadeiras, simulando então os elementos de segurança e repetiam o mesmo número de série, impossível de ocorrer com uma nota verdadeira. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Ipatinga e esse caso já é o quarto que acontece na região.